Olá, meus carinhos, oi meus amores, eu aqui toda me ajeitando, né gente? Porque, olha, eu tenho essa preocupação, que eu tenho em mente que um dia que a gente se encontrar pessoalmente, você vai dizer assim, não, não é a professora Suzana, não, porque a professora veio toda bonitinha, né? O que não é muita realidade da professora no dia a dia, mas para vocês, ó, vocês merecem, vocês são nota mil e tem o meu coração. Então, vamos para mais um encontro de estudo orientado, eu espero que vocês estejam bem, vamos para o nosso encontro 8.1, que iremos falar sobre resumos em tópicos, o que é isso de resumo? Você já fez resumo? Contudo, já fez resumo em tópico para saber se você sai bem nessa? Se não, você vai aprender e vai sair seguramente. Olha ali a imagem, né? Mordendo os lápis, não quero ver ninguém assim, ansioso demais, não, a ansiedade também dá um empurrãozinho, mas não a ansiedade que paralisa, tá bom? Então, vamos com a organização que dá tudo certo. Hoje, no nosso encontro, vamos aprender mais uma estratégia para esse estudante protagonista, que é você produzir, fazer essa produção de resumo, que vai ser uma estratégia muito eficiente e muito importante para o processo de conhecimento, tá? Você costuma produzir resumos como estratégia de estudo? Já perguntei isso, costuma? Se não, vamos aprender e vamos começar juntos a fazer, aí a gente vai conversando, você vai me mandando mensagem e vai me dizendo o que foi fácil, o que não foi, e vai mandando nas fotinhas e a gente vai junto, tá bom? Vamos para a tela agora para ver como funciona esse tal de resumo em tópicos? O que é resumo? A maioria de vocês já sabe o que é resumo. Resumo é uma produção textual que apresenta de maneira fiel as ideias presentes em outro texto. Ele tem por finalidade, como o próprio nome diz, resumir para o leitor o conteúdo apresentado no material original. Por isso, ele precisa apresentar uma linguagem concisa e objetiva. Muita gente tem dificuldade, né? Eu sou uma dessas, tá, gente? Eu me coloco aqui. Muita gente tem dificuldade em produzir textos que sejam sequinhos, né? Que sejam concisos, ou seja, curtinho e objetiva. Além de ser predominantemente descritivo e impessoal. Vamos aí, passo a passo. Existe a leitura panorâmica. Para fazer um resumo, a gente tem aqui, eu trouxe uma dica de um passo a passo. Lembrando que você pode construir o seu caminho também, tá bom? Mas eu trago sugestões. Passo a passo, leitura panorâmica. Ou seja, se nós temos um texto, não é mesmo? Você pode fazer essa leitura panorâmica, que é essa leitura que você vai passar aquela visão para olhar, ai, está falando sobre tal tema, ai, está falando sobre o aquecimento global, ai, esse texto científico está falando sobre Covid, está falando sobre as vacinas. Então, você passa essa leitura panorâmica para já ir se situando. Olha aí. Antes de se atirar no texto, tá. Tentando tudo entender, respire fundo e procure ter uma ideia geral do que tem diante de si. Isso pode ser feito com uma leitura rápida, superficial, tá vendo? Panorâmica, é superficial. Que lê apenas o início e o final de cada parágrafo. O seu objetivo é apenas reconhecer o texto. Qual é o seu tema? Como se desenvolve? Se parece fácil, difícil, longo ou breve? Ou seja, você vai fazer uma pré-leitura. É quase uma etapa preliminar. É quase não. É uma etapa preliminar ao estudo que cria uma expectativa sobre o que você vai aprender. Ai, quando você vai, passa para o texto que você vai ver se a sua expectativa se cumpriu ou não. Não, não era aquilo. Ou sim, era aquilo. Porque ai você já se torna o quê? Ativo nessa leitura, né? O texto é composto por quem faz e por quem lê também. Então, seja um leitor ativo. Depois, o segundo passo a passo para fazer esse resumo. Já leu? Depois você vai para o texto em si e faz as marcações. Olha aí, pode ser com marca-texto, pode ser com lápis de cor, pode ser com a própria caneta, mas faça as marcações, tá certo? Leia uma frase de cada vez e circule a palavra-chave nela contida. Aquela que resume a ideia principal. Gente, cuidado! Tem gente que compra o marca-texto, pega uma canetinha, pega ou até mesmo a caneta e sai marcando tudo, não a lógica nisso. Olha a dica. Você vai circular apenas a palavra-chave. Para quando você for ler de novo ou tiver que retomar, você já entende. Ah, beleza. Nesse primeiro parágrafo está falando de tal situação. Nesse segundo está falando dos números que cresceram de pessoas que foram afetadas pelo vírus. Entende? Aí você circula ali, números, pessoas, vírus e já está. Por fim, sublinhe os complementos das palavras-chave. Ou seja, ele está pedindo aqui para você fazer o quê? Primeiro circular, aí segundo, marque o verbo principal da frase, aquela que indica a ligação entre a palavra-chave e seus complementos. E por fim, sublinhe os complementos da palavra-chave. Gente, aqui é apenas um exemplo de como fazer. Agora, o que eu deixo claro para vocês é que não rola marcar tudo, tá bom? Se preferir, pode usar uma cor para destacar as palavras-chave das frases e outra cor para destacar os verbos a elas relacionados. Fiquem atentos. Aí é uma dica de quem gosta de usar mais de uma cor, né? Mas cuidado para não se perder. Tem gente, aí tem menino ou menino que adora o marca-texto, aí eu amo. Tem estudante que tem assim, que abre o estojo, que dá de brilhar os olhos, né? Cheio de lápis de cor, de tal, tal, tal. Eu já fui essa estudante também. Então, vamos aqui ao exemplo, ó. A poluição dos rios em âmbitos regional, nacional e internacional. Aí o que é que ele faz? Primeira, a dica é, você vai ler, né? Você pega, faz uma leitura aí, lê o que dá, revolução. Fala aqui, ó. Dispõe sobre classificações de corpos de água, vem para a Conama. Olha o que que quer dizer Conama e chega. Ah, eu criei tal expectativa. Até porque aqui diz, ó. A poluição dos rios em âmbito regional, nacional e internacional. O mesmo que o texto. Então, eu vou entendendo o que que se trata o texto. Só que aqui, ele deu um exemplo de fazer essas marcações no primeiro parágrafo. A água, aí ele circula, ó. Destaca. É. Lembra que ele destaca o verbo também? Elemento essencial à vida de todos os seres humanos. E, sobretudo, a manutenção dos ecossistemas do planeta. Ele circulou, grifou o verbo e sublinhou o quê? O complemento. Olha se fica bom para você fazer assim também. Pode ser utilizada, ó. Utilizada, né? Aí, o verbo. Principalmente para o abastecimento humano e industrial. Irrigação, geração de energia elétrica, preservação da fauna e flora, navegação, aquicultura e, enfim. Mais uma vez. Circulou o verbo? Sublinhou o complemento. Vocês vão entender por que esse passo a passo, tá certo? Porque, lembra que a gente vai formar tópico? O verbo vai encabeçar o tópico. Além disso, estima-se que 70%, ele achou importante circular, da água seja utilizada para fins de promover a agricultura. Ao passo que 20% se destina à indústria e somente 10% ao uso doméstico. Outro, sim. O Brasil comporta, ele achou importante circular, que agora ele está falando de quem? Do Brasil, né? Brasil comporta aproximadamente 13% da água doce disponível no mundo, estando 73% deste montante, diretamente na bacia amazônica. Então, o que ele faz com isso? Segundo passo. Já grifei, já coloquei ali verbo complemento. Pegue uma palavra-chave da frase como um verbo e outra, em linha, escreva os componentes relacionados. O que ele vai fazer? Pegue uma palavra-chave da frase como um verbo. Lembra que ele botou quadrado? E em outra linha, escreva o componente a ela relacionado. Vamos lá. A água é. Porque lembra que ele veio aqui? A água é. Para não ficar tudo escrito em prosa, aí eu organizo aqui. A água é, porque vai ficar mais visual para mim. Elemento essencial à vida, manutenção dos ecossistemas. Está vendo? Elemento essencial, manutenção. Tudo isso eu tirei daquele de marcar e eu trago para cá só os tópicos mais importantes. Utilizada principalmente para abastecimento humano e industrial, irrigação, geração de energia elétrica, preservação de fauna e flora, navegação e agricultura. Fins da água, que tem lá 70% agricultura, 20% indústria, 10% doméstico. Brasil comporta 13%. Tudo isso a gente viu nesse textinho usando a estratégia de tópicos. Aí você vem aqui comigo para finalizar e a gente vai fazer a perguntinha que não quer calar. E aí, o que a gente aprendeu hoje? Qual estratégia nós aprendemos hoje para elaborar melhor o nosso estudo como estudante protagonista? Ah, sim! Eu já espero que vocês tenham respondido que nós aprendemos a fazer resumos em tópicos, vimos o passo a passo, portanto, cabe a você pegar o seu estudo, tomar posse dele e fazer esse resumo tópico que a gente já já vai ver qual é a atividade proposta. Beijo no coração e até já já! Tchau! Tchau! Tchau!